Atenção ao Lask, vai para o contra-ataque, bola no lado direito, pode sair, cruzamento, linha de fundo, bala na área, vai ali a interseção, o homem do Sporting, o rebate e o golo, golo do Lask, 2 a 1, marca o Lask Lintz no erro. Atenção ao Lask, posição para fazer mais um, zé aqui, bola picada e o golo. Do Lask Lintz em menos de nada, é uma série de golos para... E aí está, apita o árbitro, final da partida, triunfo do Lask Lintz em Alvalade, 4 a 1, vitória sobre o Sporting, que diz adeus à Liga Europa, não consegue entrar na fase de grupos da competição europeia, são os austríacos quem seguem em frente. Fiquei buscá-los duas, três vezes lá fora, porque a equipa do Sporting, quando vai um, vai todos, e será assim até ao fim do campeonato. O meu foco é no trabalho, porque eu posso ter as palavras mais bonitas do mundo aqui, posso tentar convencer aqueles Sportingistas que duvidam de mim, por várias razões, mas isso não interessa nada. No futebol interessa quem ganha, quem ganha é o maior, quem perde, deixa de ser Sportinguista, deixa de ter valor. É a lei do futebol e, portanto, eu estou preparado para isso, sei que há uma grande exigência e, portanto, eu vou fazer o máximo para honrar este convite. É isso tudo por tudo para o Sporting, porque o Sporting é que não ganha há muito tempo. Nós é que temos de ter mais fome, temos de ter essa vontade de jogar estes jogos, portanto, é um tudo por tudo, também para nós, todas as semanas é. O importante é vencer, porque vencendo estes jogos já estamos a jogar o próximo. É assim que nós encaramos o jogo, nós temos sempre que ganhar desde o início. O mérito tem de ser dado aos jogadores, eles acreditam até ao último momento. Não tenho dúvidas da motivação deles, da ambição dos jogadores. Eles jogam no Sporting, portanto, não há maior motivação que isso. O que eu faço é perguntar é Escobar. É o que nós podemos mexer com esta gente, o que esta gente precisa. Passa a primeira barreira de pressão, interposta por Beto. Bloca no grande círculo. Dá para manter os números, esta brasileira tenta esticar na frente. A bola vai ser ganha por Nuno Mendes. Já passou Nuno Mendes, já passou a grande área, está na cara da goleteira, para dentro! É uma jogada do outro mundo, do menino Nuno Mendes! É uma jogada do outro mundo, está na cara do outro mundo, está na cara do outro mundo! É uma jogada do outro mundo, está na cara do outro mundo, está na cara do outro mundo, está na cara do outro mundo! É uma jogada do outro mundo! E a bola é o final do seu Ava. A joga, onde vai um vão todos e vai com antes para o golo! E no turno 91, o Sporting, líder do campeonato, dá a volta em Barcelos para o Vidal! O herói da história, Pedro Bolsonaro! E crença, e fé, e raça, e cheiro de gol! Com o Ape, pois um, valeu! Segunda a equipa leoneira, Nuno Pelouro, ainda com a Ape, Zulida, voz de esperança, a vida para amanhã! Podemos prometer o mesmo de sempre, muito trabalho, vamos encarar os jogos com esta intensidade, com esta forma de estar, sabendo que vamos ter dificuldades cada vez mais, se aproxima ao fim vai ser cada vez mais difícil. Tudo pode acontecer para os jogos que ganhamos já no fim, portanto, vamos olhar jogo a jogo e é esse o nosso plano. Olha o Sporting na área, tesouro, bate o Lula! Olha o Sporting já está na área, Nuno vai tirar, para cá, para lá, bem jogado, cruzou, segundo posto, não mora ninguém! Aí! Chega agora! Atenção! Chega agora, Porro! Lasta, Porro! Cruza! Cedeão! E vamos! E vamos! E vamos! E vamos! E vamos! Regalou, raça, juventude, irreverência, acreditar, viver, lutar até o fim. O Lianmarco, que é do pano, Mateo, 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 Mateo Júnior. Na hora certa, no lugar certo, a bola está-me a pedir, toca, 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 está ao fundo da baliza e o gol, Mateo, 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 Mateo e todos quiseram abraçar o autor do gol, Nuno Parloro. Música